Esperando aqui, relaxa. Não, não, foda-se, não é aí, puxa uma partida aí que só vai jogar depois que eu acho que a gente tá. Não, nós estamos esperando, os meninos estão configurando coisas, eu também estou configurando. Relaxa, relaxa. Pensa mais de Dalco. De que? De que? Ô, leproso, Dalco. De que? Faz o chul, caralho. Faz o chul. Faz o chul, caralho. Cê viu a Nip, véi, venceu de virada, que jogão, mano. De virada é mais gostoso. Pior que eu apostei 10 mil moedinhas na Nip e ganhei. Essa bala que o Mike tomou do 9, puta que pariu, mano. Ah, a do Kids, cê fala? Aí da... do... No Kids, né? Não, agora, agora, agora. Agora, agora não. É lá do Pilar. Agora tá aberto. É no da de baixo, tá 6x4. Ué, os caras ainda estão jogando, tava... Ô, mano, é a Malvinas contra o Arteres agora. Ah, Arteres é muito melhor. Eu não te perguntei, mano. Vai tomar no teu cu, caralho. Nossa, cara. Que cara grosso, velho. Cara chato, meu irmão. Cara chato, eu avisei que era pra ele entrar ali. Que cara grosso, mano. Meu Deus do céu, velho. Que cara grosso, velho. É meter. Tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha, né? Tem tudo que é raspadinha. Ai, eu adoro esse programa, velho. É, velho, vai te fuder. O melhor é esse aqui, ó. Essa é, vale pra caralho. Sou foda, sou foda. Na cama te colacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Escolacho, seu amigo. Do escuro eu sou um perito. Ah, vai. Eu sou foda. Mano, o Clash é um boneco muito grande. Não é sem nem bosta. Vai tomar no cu dele. Ei, consegui abrir pelo Vulcan aqui. Os meninos me ensinou aí, ó. Você ficou tentando um mês me ensinar. Eu não sabia. Os moleques aqui, dois passos, me ensinou. Tu nunca pediu pra te ensinar, mano? É doido, velho. Cara burro, mano. Cara burro. Tu nunca pediu pra te ensinar, caralho. Dois minutos o cara me ensinou, velho. Como é que pode? Eu queria abrir pelo Vulcan há um milhão de anos atrás. Falei, porra, beleza, então, bora abrir. Aí a gente pode jogar no outro dia e te esquecer, mano. Pior, é verdade mesmo. Tu abre por onde? É pela Steam ou pelo Ubisoft? Pela Steam. Achei aqui onde é que abre. Mano, quando tu for clicar em jogar, ou tu aperta com o botão direito ou com o esquerdo. Se tu apertar com o direito, é mais fácil. Aqui vai aparecer as duas opções. Abrir o Rainbow Six Siege. E embaixo vai aparecer outra opção. Abrir o Rainbow Six Siege. Entre parênteses. Vulcan. É isso. Vai morrer. Você vai apertar com o direito, mano. É só você chegar lá no bagulho lá. E aperta em jogar, mano. Dá uma, dá uma, mais aqui no meu Zoom. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aí, quer dizer, bro, não mudou absolutamente nada, irmão. Parabéns, velho. Pelo amor de Deus, cara. Corrada é muito esguida com essas porra aí, né? Quando eu abro essa porra aqui, eu adoro. Não, porra, é só até os meninos que vão fugir aí, nós sempre falamos melhor. Tomar no cu. Ai, eu acho que porra é essa, mano. Porque no meu tá bem melhor. Ô, mano. Eu tava jogando um Orzones hoje. Quase ganhei duas partidas, mano. É bom, só que demora demais atualizar. Esqueci de colocar um ont. Deixei atualizando ont. Não, mano, mentira. Não tá bugando não, velho. Eu sei que não tá, né? É preciso. Mas eu não tô pegando 150 FPS. Ah, mas aí... Claro, tu quer ser a bosta, tu quer o quê? Tu tem um fodeu. Porra, tu quer jogar com a porra de um FX, cara? 150, 160, tu quer ajudar com o pente, o caralho. Porra, é foda. Entendi. Mas se você não tem pente, eu nem ia comprar o PC, mano. Não, mas brincadeiras à parte. Não, não, não. Não, velho, mas é sério. Eu já avisei que vai dar merda isso, meu. É o escovão. Tu tem que ver, mano, porque essas últimas atualizações do Windows, ele cagou os PC, tá ligado? É, verdade. A empresa pra trabalhar com essa última atualização do Windows tá um lixo, mano. Ontem eu fiquei de inteiro acessando a impressora, velho. Ainda bem que eu nem trabalho, só vou jogar mesmo. Mano, eu tive que atualizar os drives todinhos do PC. Dois mil anos depois. E tive que usar todas as impressoras de novo lá, né? Vamos jogar, porra. Dois mil anos depois. Eu tenho acesso... Caralho, isso é normal, coisa da vida, pode acontecer. Melhorou, mano. Bora, 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 chama, chama, chama. Aí agora o cara deu uma dica... É porque tu tem que entrar no site, que eu entrei lá no site, ele monta um monte de seu setup, ele faz um cálculo, e aí o cálculo dele fala se o seu PC tá bom ou não. Pra mim o meu disco tá bom, mas eu precisava de um SSD e mais um pente de memória RAM. Aí tu sai de lá, tu sai com o vírus do programa Lugar. Nossa, é com o Meku e Bucirra. Tá verificado pelo Minas, pra verificar a qualidade da GPU e da CPU. É, mano, se até o YouTube, que é do Google, foi hackeado, mano... É, gostei, gostei, gostei. Bora, chama. Mano, eu vou esquentar. Eu comia calango. Adora isso aqui. Eu comia calango. Aí, Gabriel, tem o bicho... É o Lula, porra. Tem o bicho do Lula que ele fala assim, ó. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. É a família do monstro que é aquele o quê? É a família do monstro que é aquele o quê? Não, mano, pelo amor de Deus, cara. É porque alguém suicidou ele, mano. Alguém suicidou ele de causas naturais, entendeu? Tá certo. Parece que tu não consegue entender o raciocínio do cara, mano. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Você tem o intelecto avançado, mano. Quando tu tá pensando... Eu tenho que entender... É, exatamente, mano. Eu tenho que entender o que ele pensa. Eu não entendi o que ele falou. Eu não comento mais do que o meu. Exato, mano. É isso mesmo. Tu tem que entender, mano, que quando tu tá pensando em ir, ele já tá voltando e indo de novo, praticamente. Macóia. Macóia. É isso aí, é. Macóia. Quem é que mataram o chefe do comando vermelho? Abala. Meu coranho. Abalou, abalou, sacudiu o coração. Tá em sangue de felicidade. Mataram o chefe do comando vermelho, pai. Aqui no Pará, e aí? Qual que é o papo? Mataram o meu tio, mano. E eu? Boa. Mancada, galera. Cara, era meu irmão. De novo. Que porra, de novo. Bora, bora, bora. Cadê tu, Lucas? Pera aí, caralho. Falei, puxa aí uma pra vocês, se vocês quiserem. Vai aquecer na ranking. Mano, toda vez que eu não faço isso, ele joga mal, mano. Vai aquecer na ranking, vai aquecer na ranking, de caralho. Bora, caralho. Eu já entrei, já perdi duas hoje pra aquecer. Bora, Timbora, bora. Rega, eu sei que tu ficou off, eu upei pra caralho, mano. Porra, tá jogando um bavazinho, mano. Fiquei 30 barra 2, cara. Rega, bavai é top, mano. É, vamos jogar, porra. Eu jogo também, hein. Tô pratinha, tô pratinha. Alguém roubou minha conta, mano. Eu tô pra sete três lá, e vocês? Pra tá um, pra tá um. Não sei, mano. Obrigado, obrigada, boa. A minha conta sumiu, né? Obrigado. Eu não consigo acessar minha conta por lugar nenhum, cara. Falei fazer, resgatar, pá. Falei com, mandei o ticket lá pro, pro suporte do, pra raios. E nada, mano. Hein? Uma coisa que eu gosto do valor aí. Nossa, velho, que cara agressivo, né? Eu gosto de lá, é os bama, velho. Obama? Os bama, os bama. Os bama é bom demais. Ah, tá. Tinha um carinha na partida trolando, tal, falando coisa racista pro outro menino, né? Aí, aí ele pegou e falou assim, velho, eu vou fazer campanha pra te denunciar agora. No meio da partida, aí nós tudo denunciou. Aí o cara acabou a partida, o cara foi banido, velho. Eu me irritei agora numa partida, mano, que tinha a porra do mendigo, cara. Ah, velho, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, ele não vai querer, não. Bora. Mano, eu caí uma partida com a porra do mendigo. Puxa aí, velho, que se foda. Eu caí uma partida com a porra do mendigo, ele via pedindo arma, e só queria arma algum esquema. Ué? Eu comprei, eu gastei 2.900 pra comprar a porra da Phantom pra ele, e jogou no chão. Véi, não, eu, tipo assim, às vezes eu ganho round e pego arma, eu jogo de Phantom, não jogo de Vandal. Aí eu falo pros caras, ó, quem quiser Vandal, eu tenho aqui, velho. Só dropar uma Phantom aí pra mim. Mas eu gosto mais da Vandal, de vez em quando, mas não sei lá. Eu não sei, mas o recuo da Phantom pra mim é melhor. Ah, mano, isso é uma questão de burrice e não burrice, né? Tem que ver isso. Mano, só sei jogar de Vandal, viado, quando é com Steam, que segura mais o recuo. Mano, a Vandal é igual a AK-47 do CS, mano. É quando tu lança o primeiro spray, tu bota a mira pra baixo, que a porra do tiro vai tudo pra cima. Não, eu tô ligado, mano. Eu só consigo jogar quando ela tá com... Vocês viram o TPS como vai ficar o recuo do Yek, mano? A Ego, mano, tá horrível. Ainda não vi, mano. Eu tenho que ver essa porra. Desculpa! Mano, a gente vai jogar essa porra. Vai dar! Vai, não vai dar! Bora, bora. Entra aí, entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Tô abrindo o jogo aqui, chupa-pinto. Anda, anda, anda. Ô, caralho. Eu tô jogando. Tá com 60 restos essa merda aqui, cara. É chatão, mano. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca! E eu não reclamo. Ah, mano, o problema é teu, velho. Não é meu, cara. Ó, não vale jogar duas em que tá, não, hein. Eu tenho um bagulho aqui de 360 restos. Acho que eu vou jogar 60, meu irmão. Vai tomar no rabo, porra. Não fode. Eu acho que vai. Eu senti que esse bicho desumildou agora. É, desumildou, exatamente. É, também achei que desumildou. Não, mano, tu compra a minha casa se tu vender isso aí. Mentira, mano, é só 240. Nossa, foi muito medo, mano. Meu bonito, é 20 restos de VGA, filha da puta. É a caça de tubarão, tá ligado? Que ao invés de pegar 60, ele pega 59.99. Mas ele não pega 60, mano. Isso é economia, mano. É economia. Porque se ele pegasse... Se ele pegasse 1% a mais, ia pegar os 60, ia gastar mais, Luiz. Isso. Isso, mano. Não entende, né, velho? Estratégia de mercado. É estratégia, mano. Tu tá vendo que o teu peça tá te salvando da selva, mano? Nossa, é o paquete de carcais de toda a fórmula e tudo... Não, mano, mas eu não tenho gato. Fica da puta. Na verdade, ele não tem nem gato. Ele é um leão desse... Caralho. É funcionado, velho. Que ladrô, muito duro. É um leão tão furioso que do nada ele gosta de cuspir fogo. Que pegar fogo não pode tão difícil. Os caras é foda, velho. É um leão de áudio, mano. Fazer. Ai, caralho. Manda com a vinte aí, corrada. Ei, eu acho que foi isso aí. Queimou o meu PC em 2018. Isso é canário. Ô, mano, tem que fazer um fio terra, gente, pra resolver esse problema. Aí eu deixo. Chama aí, ô co... Calma, rapaz. Ô, bicho impaciente. É louco, velho. Nossa senhora. Ele joga com o fone lá na goela, mano. Quem? O fone encorrada aí é God, filho. Por quê? Tá muito alto? Nossa. Ué, altera o volume aí, viado. Altera, tá em menos ouro, caralho. Foi eu que fiz o barulho, mano. Foi ele, viado. Foi ele. Esse bicho aí comprou um fone novo e tá gritando aí toda hora. Porra. Se fudeiro, caralho. Porra, reclamar do meu fone? Reclama aí agora, mano. Tomar no cu. Eu acho que o fone não faz diferença, não. Eu sei que é surdo mesmo. Ah, pode ser. Não, mano. Eu tava achando o cara no outro andar agora, velho. Vai, vai, vai. Puxa, 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 puxa. Quem que é? Fala na boca, mano. Vai, Thiago Volpi do São Paulo. Vou puxar, vou puxar. Bora, Chupapinto. São Paulo, meu Deus. Já pensou? O que se passa na cabeça dele? Vocês assistiram o jogo da Liquid, mano? Tixi, 7x0? 7x0, velho. Coitado do time do Pichato. Pichato. Nossa, e ele tentando fazer pique de Keston? Como é que o cara vai fazer pique de Keston no Palu, velho? Pumata e faria. Essa competição aí. Afinal de contas, ela é resenha ou é importante? É importante, mano. Tipo a Libertadores. Ela conta pontos para a Previtation próximo. Classifica, porra. O time que ganhar. Tudo na resenha. Pro Major, pro Major. Classifica pro Major. Por que não é tão partida tão estressante, mano? Mas, porra, se tu for ver as partidas do time BR, mano, é palpicado, mano. Tá ligado? Olha agora a Nip e Face, mano. Foi de virada que a Nip ganhou, Daniel. Como é que os caras têm aquela calma, né, bicho? Você tava... Mete ponte pra Face, porra. Eu já tava nervoso aqui, ruim do mundo. Já quase chorando, tá ligado? Eu também apostei 10 mil pontos na Nip. Aquele psicopata lá do Muzi, mano. Ele nem pisca, tá ligado? Tá doido. Eu acho que se vier do 3, não. Se os olhos dele, mano, eu não vou piscar nunca mais na minha vida. Mas você já viu ele... Você não viu a entrevista dele lá naquele... Com o Meligena? Ele disse que era o dia todo, porra. É da 8 da manhã até meia-noite. Ai, mano, mas se eu passo de 8 da manhã até meia-noite na tela do computador do dia, sem sair daqui, mano, eu saio no mínimo com dor de cabeça. Mano, ele treinava. Tipo assim, ele jogava o dia inteiro. A noite ele editava os vídeos dele, porra. Não, e piscando mais de 40 vezes e pouso segundos já pra ver se o lugar. Tá doido, mano. Cê é louco. Porra, mano. Cê é doida. Não, mas o moleque deve usar aquele óculos, tá ligado? Ah, sim. Agora, você viu a Cherry Guns lá no jogo da BD? Eu tô afim de comprar ela. Ela fechou a live de tão puta que ela ficou. Não tem ideia. É BD e Santos. Se a BD ganhasse, classificava pra essa Copa aí, né? Aí a BD foi e perdeu de 7x2 e teve um... Eu sou muito fã da Cherry, véi. Sou doido pra cair contra ela lá. Eu já caí contra ela. Eu e um amigo meu solou ela e ela começou a tiltar com ele. Chimou ele de cheatado e tudo. Quem foi que fez só? Ah, lembra? O Atlante jogou com ela, lembra? Ah, eu lembro. Tem até um vídeo lá. Ele jogou com a Cherry. Ele passou uma cal errada pra ela. Não, a cal não foi errada. Ele pegou o clipe lá depois. A cal não foi errada. A gente ficou zoando ele por isso. Ele foi e trocou o Nick. Ele trocou o Nick. É, ele trocou o Nick. Foi isso. Eu já caí com... Tipo assim, todos os problemas da BD, da Liquid. Eu só não caio com ela. Mano, eu nunca caí com o ProPlay. Só caí com o Stream. E olha que eu já cheguei quase no Plat 2. E a galera... E Geralt tá no Plat 2, né? Season passada, eu peguei Plat 1. Mano, dei bala em Nesk, Palu, Rasa. Aqui no mapa café, o Rasa foi querer fazer Pikmi. Dois piques eu dei bala dentro de Nômade. E eles me denunciaram tudo, viado. Porque eu tava... Pô, me tiram umas duas vezes aí. Quando tu acordou, como é que foi? Mano, ei. Não, não é mentira, não. O Zebrot tá ali de prova pra mim. Ah, você, irmão. Ah, tu vai mamar ele agora, é? Não, ele tava... Ele teve mamar, só que ele tava chegando com um bicho que era famosinho aí, um tal de Pistar, que não sei o que eu sei. Ah, tá, pode crer, então. Eu fui tão denunciado, mas tão denunciado, que resetou meu ranking, e depois que eu peguei uma nova patente, ainda perdi 2 mil pontos. Tá certo. Tem que se fuder. Teste que eu não tava gostado, ninguém tava gostado mesmo. Eu só tô mandando um cheque, mas pra porra do Microsoft, que eu tô conseguindo resolver. Tem que se fuder, tem que se fuder, tem que se fuder, tem que se fuder, tem que se fuder. Onde é que eu arranho, caralho, configuração. Eu queria aumentar o volume do TS, né? Tô ouvindo vocês muito baixo. Não é só aumentar o nosso volume, mano. Ou então aí nas configurações do TS, que lá tem como aumentar. O volume do voz, volume do pacote de som, volume... Eu acho que é volume de voz. Eu botei essa porra aqui, abriu o embo normal e o áudio tá estranho. Eu abri no VUCA. Eu não gosto de abrir no VUCA pela Steam, não quer ficar dando problema. Bora partir. O meu... O meu... O meu jogo tá com os mesmos FPS, velho. Cadê o meu drone? É porque a tua placa de vídeo é NVIDIA, né? É. E a pessoa eu também, né? É, Intel. Pois é. Por isso. Uuuu! Nossa, Vini, boa! O que o pessoal fala é que... Vamos funcionar na VUCA, obrigado. Nossa, o cara até desconectou, velho! Acho que o cara entrou pra trollar, velho. Eu tô assistindo, ele tá bravo. Mas ele vai... Deixa o drone aí, deixa o drone aí. Vai ter que ir a partir. Vai ter que ir a partir. Vai ter que ir a partir. Vou dronar a escada abaixo aí, ok? Abriu o novo também. Tem coisa pra hackear o drone aí, velho. Ó, a escada vermelha abaixo, ninguém. Sobre o nome dele, como se o fone estivesse falando. Vou dronar o Natal. Você jogou a trap aí, ô, Nômade? Ai... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera lá. Olha o drone aí, pera aí, velho. Da onde, cara, hein? Da onde, da onde, da onde? Da coca, da coca, da coca, tá? Foca? É, da coca. Ah, os caras cancelaram. Ainda bem que nós ia perder. E o outro, velho? E aze. Porra, ridículo esse, mano. Chega a ser nojento. Também acho. Mano, já começou, acabou, mano. Tomou bala, acabou, mano. Não tem por que cancelar não, mano. Ficou puto com um bagulho desse. Não, mas cancelou com a menos mesmo. Tá certo, velho. Se fosse eu, também queria cancelar. Não, não, mano. Porra, não é, mano. Caralho, o moleque tomou bala, mano. E aí? Quitou. Beleza, aí cancela a partida por causa disso, ó. É, então. Verdade, né? Pelo amor de Deus, mano. Também é de consumo, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, se o cara tomasse bala, já era. Ah, então. O primeiro morreu, já era. É que nem nos campos, mano. Até o começo do jogo, alguém caiu, começou, tá todo mundo reforçando, tá todo mundo indo pra cima. Caiu um filho da puta, não morreu ninguém da remake. Beleza. Morreu um, só na próxima partida, mano. Acabou, porra. Boa, meu, tu passarinha aí. Caralho, velho. Tô precisando de um tweet prime aqui na minha... Vou te dar meu tweet, peraí. Qual é teu? Davi Conrado. E olha que eu tô com, acho que 20 dólares lá, e quando chegar 100 dólares, é que eu posso tirar. Davi Conrado. Davi Conrado. É muito eco, velho. Conrado, meu Deus. Conrado. Entra aí, cara, vocês aí, porra. Porra, mano, tu tá passando, tu tá passando comercial, velho. Não vou mais te dar meu prime, não. Vai te falar. Não, porra. Comercial é porque eu sou o parceiro da Twitch, né. Todo parceiro passa. É assim que eu ganho um dinheirinho, velho. Que eu vou farmar. KNBBX. É o seu? É a sua conta ou você vai? Não. Não? Valeu, mano. É o seu irmão, mano. Não sei o que. É o seu irmão, meu irmão. É bom que já dá o follow também, meu. Se eu tirasse o dinheirinho aqui da Twitch esse mês, nossa, ia salvar, velho. Ó, e eu faço live na Twitch, no Face e no YouTube. Os três ao mesmo tempo. Amanhã, graças a Deus, acaba a quarentena. Que Deus quiser. É porque eu vou estar a trabalhar, é? Ah, eu já trabalho de casa, né, pai? Ah, pô, é ruim demais ficar em casa, mano. Trancado, né? Dependendo dos outros pra comprar as coisas, pra ir num lugar. Hoje vai precisar fazer compra. Pra minha mãe, teve que ir, pô. Fala. E os remédios? 400 reais cada um. Cada nós aqui. Deu 800 conto, filho. É, é fora. E no governo não tem, não, tá? Se for na prefeitura, não tem, não. Existe... Ah, filho. Primeiro eu peguei. Quando eu peguei, só tinha Invermectina lá. Mas eu não quis tomar Invermectina. Eu tomei outro remédio. Aí, quando a minha mulher foi, já tinha o remédio com o pulmão, já. Sentado, 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 sentado. Ah, pode crer. E aí, é puxar ou não? Tá puxando já, três minutos, ó. Tá aqui, páreo. Dois mil anos depois. Digue, 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 digue. Pelo meu celular, essa merda, que saco doido. Desculpe! Desculpe! Já tá puxando, velho. Aqui, pra mim, não é puxando. Dois mil anos depois. Deve ser por isso que não tá aparecendo. Ah, tá! Para! Conrado. Ih, Conrado, não tá aparecendo aqui. Opa! O que? Não tá aparecendo, tá puxando? Mas não sou eu que tô puxando, é o... Não tá aparecendo aqui, tá online e live. É na Twitch? É. Ué, deixa eu olhar aqui. Tô sim, porra. Davi... Eu tinha que eu vim, esqueci o que eu fiz. Conrado. 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 Então, vai sim, eu abri direito. Conrado. Ô, sarranho! Vai sim, eu abri direito. Ô, sarranho! Tá aqui, pariu, mano. Valeu! Um subsquad no meu canal, caralho, mano. Tô feliz, velho. Vou soltar os fogos hoje, vou soltar os cachorros no vizinho, roubar marmita, cheirar pó. Ô, não, cheirar pó. Roubar a marmita do mendigo, é, caralho. É, roubar marmita de mendigo, é louco, velho. Valeu, velho, obrigado. De nada, mano. Dá animação na gente, velho, cê é louco. De vez em quando é... Por exemplo, meu Twitch Prime eu não posso dar pra mim mesmo, né? Que é dessa conta aqui da Twitch. Aí, pra receber, tem que ser parceiro, igual você não faz live. Então eu não posso dar pros amigos que fazem live. Aí eu abro às vezes e vejo alguém que tá fazendo live igual eu, que tem um ou dois só vendo. E distribuo lá, e dou pro cara a Twitch Prime, o cara fica felizão também, velho. É, tô ligado com ela. É legal pra caralho. Café, família. Café, banho, café, banho, café, banho, café. Bano, banho, café, banho, café, banho, 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 café. Bano, café. Foi jogar chalet, tá ligado, né? Foi ligado, mano. Sou broxa. Na cama. Na cama. Não consigo ler nada. Entrei no Valorante, ô, ô, o, aí os caras começaram a brigar um com o outro, xingar e tal, né? Aí eu mutei os caras, né? Aí depois eu abri, os caras estavam de novo xingando um outro e tal. Aí eles começaram a mandar no chat. Ê, porra, tem que fazer isso, não sei o que. Aí eu mandava. Não consigo ler nada. Filha da puta, filho da puta. Deixa eu ver essa mundia isso aqui, ó. Os caras é foda, velho. Não consigo ler nada. Jogo do remo. De din. Aí vai aparecer a porra do remo de... Tá... Do remo de barco. É, exatamente. Ai, meu Deus. Você torce pro remo, porra? Separa esse, né? Claro que não. Eu não. Eu trouxe o pato na luz, mano. O quê? Pai Sandu? Pai Sandu é Paranense também, né? É. Eu tô sepa a Tuna, mano. Aí, mano, a Tuna agora tá... Tá... Mano, busca, né, mano? Tá com os caralho, viado. E a camisa do pai da Tuna tá muito linda, mano. Tuna? Pariu. Nunca ouviu falar. É... Tuna Luz do Brasileiro. Tuna Luz do Brasileiro. É o time mais velho aqui do Pará. Pô, pesquisar, pois. Cara, eu acho a camisa do Pai Sandu... É o mais velho, né? Cara, a camisa do Pai Sandu, eu acho a camisa, uma das camisas mais bonitas do Norte, velho. Porque aqui em Rondônia tem pouco time tradicional, né? É, pois é. Mas assim, Daniel, tipo, a camisa do Remo também é bonita. Aquele... Aqueles que eles fizeram o azul marinho bem pesado mesmo, aquele azul marinho com o dourado, tá ligado? Tu viu aquele azul marinho com o dourado? Não, não. Aquele eu achei bonita. Aquela roxa. Roxa não, uma cor de vinha, tá ligado? Pois é, né? É da Tuna. Não, 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 viado. Do Remo, a cor de vinha do Remo. Ah, tá, tô ligado. Zero. É, mano, achei tá bom. Top, meu. Eu achei meio que pá, tá ligado? Agora a cor de vinha... Eu achei meio bosta. Mano, tá muito show de bola, velho. Eu nem torcia pra Tuna, velho. Eu tô a fim de comprar ela. A Tuna é da sua cidade? É. Ela tá em ponto, velho. A Tuna, ela tá agora no Parazonda, sério. Não, não. Ela tinha se debaixado. Meu drone tá bugado, velho. Olha aqui, não sai do lugar. Poxa, é uma pena. Meu sai, olha. Ah, falha na conexão. Ah, caralho. Não, dá F6. Dá F6 aí que ele vai voltar. Por que, mano? É com uma camisa linda. É muito linda, mano. É, reconecta, filho do Ego. A Cruz de Malta adorada. Pera aí. Impossível que nós ganhamos quando em um time. Você tá maluco, velho. Pera aí, velho. Vou fechar e abrir meu lugar. Caralho, eu tô bom. Pela logo aí, vamos puxar outro. É doido, é doido, é doido, é doido. Faz sinal, faz sinal. Ocorreu um erro durante... Um erro só, pera aí. Cara, é isso que tá acontecendo. O meu jogo desconecta direto, mano. Tô reiniciando, pô. Meu jogo desconecta direto, velho. Direto. Fico peidado com isso. Internet, né, mano? Não é, porra. Aqui, ó. Tô fazendo stream, tá aberto aqui. Tá um mob ainda, USB, tá ligado? Ah, discada, né? Internet discada ainda. Tem na sala da portal aqui atrás, Valky. Caralho, já tá na sala de novo. Em cima tá safe, viu? Em cima tá safe. Tem na sala da portal aqui, Valky. Dois anos esperando pra jogar, que acontece isso? Deixa abrindo. Nossa, que raio, ó. Tem uma Valky por aqui, mano, pelo lobby. Tiquidinho, 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 tiquidinho. Sou foda. Sou foda. É, Valky tá aqui na direção da escada caveira, mano. Caralho, ela desceu, irmão. Porra. Meu Deus, vamos, velho. Negóis de conectar. Negóis de abrir pelo Vulcan aqui não deu nada certo. Olha o ping lá nas alturas, velho. É, tá aí, tá aí, deixa aí, pô. Ah, não, não, não. Voltou, voltou. Não é, pô, aqui a internet é boa pra cacete. Acho que é a ponta do cabo ali, tá, miss? Ganhou, ganhou. Ganhou. Espera em resíma próxima. Esse cara é foda. Era em cima ou era embaixo, Bomi? Embaixo. Mas vai em cima agora. Sou mesmo. Eu vou... Vou fazer o no-made. Tô foda. Não, faz o seguinte, pega o no-made e eu vou pegar o esse. Eu vou pegar... Eu vou pegar a IQ. Tira por baixo o meu cobre pra tu. Caguei pra ti, moleque. Ah, dá uma mamada gostosa aqui em mim, por favor. Dá-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Digidinho, 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 digidinho. Camisa. Digidinho, 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 digidinho. Digidinho, digidinho, digidinho. Vou colocar você como moderador depois, pô. Pode crer. Camisa bonita da porra. Deixa eu te falar, mano. Como é que é o nome que você falou? Tuna Luso Brasileira. Tuna Luso, Tuna Luso. Ah, tá, dá uma. Na próxima vez que nós fazermos NIC, cada um vai ser um time do Pará. Um é Remo, o outro é Paissandu. Meu Deus, cadê meu drone, mano? Eu vou à biblioteca direto, tá? Lá, mano. Você vem aí. Ai, tá. Nossa, eu abri pelo Vulcan, não tava tão alto. Abri agora aqui no Armalte. Tô droando embaixo. Ô, vô. Espera aí que eu droando aí pra você. Só marca. Ali no barro tá safe, tá ligado? Biblioteca tem, né? Biblioteca. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu ir com o drone na frente. Vou pra esquerda aqui. Salinha ninguém, salinha ninguém. Tá aqui, ó. Ping 2 aqui no portal aqui, ó. No Ping 2 aqui, ó. Deixa eu ver, escada animal. Escada animal, ninguém. Cuidado só o portal ali. Deixa eu ver o mezanino. Tem uma coisa aqui, ó. Tem válvula embaixo. Vá cozinha, vá cozinha. Vai subir aí. Cuidado, escada animal. Corta lá, corta lá. Corta a escada animal lá com a Ardiel. Tô com medo de ele morrer aqui, velho. Espera aí, eu tô marcando animal aqui. Tem que fazer um câmera aqui na cozinha, mano. Pra não tomar a válvula aqui embaixo. Espera aí, espera aí. Eu tô na escada animal, mano, né? Tá vendo? Tô cravado aqui pra ti. Pode quebrar. Rastreando dispositivos eletrônicos. Acionando o drone. Espera aí. Tá aqui, tá aqui, Sam. Tá aqui, peraí. Direito, direito. Para. A volta tá por aqui, velho. Espera aí, espera aí. Eu vou subir, vou subir, vou subir. Corta aqui, corta aqui, Jardim. Jardim aqui no animal. Cara, não, tem que olhar esse animal aqui, ó. Olha o drone no animal aí, mano. Ah, morri, velho. Do Termitável. Boa, boa. Pegou o Termitável. Tinha a válvula por baixo. Então, bota o drone nas escadas que eu olho, porra. Tinha a válvula por baixo, quebraram, viu? Beleza, beleza. Vem comigo aqui. Nossa, morri. Vai. Tô olhando aí, Sam. Eu não acreditei que era um copo. Cabeu nem aqui, irmão. Cuidado com o C4 de baixo, aí. Vai, Spaw. Caralho. Boa, Sam. Pode, alianos. As forças aliadas. Vem atrás. Fui esquerda tem alguém. Acho que tem um cara pionando, hein? Ah, pionando, mano. Tinha drone lá, eu tava olhando o drone, o outro drone. Tá, tá. Voltamo. Olha essa pingue pra caralho de mim, porra. Como é que sabe aí? Que o tu, mano? Então, mano. Que contraditório, né? Que contraditório. Me matando ali pra tirar o barco, né? É bicha. Falei, mano. Fala uma coisa. Esse bicho aí, o Sarrão ainda tá com a gente, cara. É do bicho ruim, mano. Ah, eu nunca. Porra, fala da sensória, ele tá matando, né, mano? Digidinho. Falando, mano. Que ele botou o nome dele como se fosse um fone falando. Maconha. Sarrão, sarrão. Maconha. Eu esqueci onde é que é o do maconheiro. Moisés. Patrick, grande Patrick. Grande Patrick. 10 segundos pra inserção. Falando de novo. Falando de novo. Eu gostava de jogar com vocês, mano. Tá rezando, mano. Enquanto isso, na sala de justiça. Caralho, muda. Marca. O que é isso? Não é em cima. É. Tem uma capa aí, né? Negócio do Covid, né, mano? É. Ainda mais que ele é duplo de risco. Tá, 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 vamos mirar, vamos mirar Tô marcando a porta, se você quiser entrar no janelão Tô cravado ali, eu pinguei dois Tô marcando meu carro Tampal, Fish Tampal 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 Cuidado desse cara do animal aí, ó. Piano ninguém. Deixa eu ver aqui dentro da suíte. Tem aqui, aqui, ó. Na direita aí, suíte master aí, na frente do piano. Onde a gente termina aí o bombe de cima? Quebrou o drone. Vou varar ele, vou varar ele. Acho que tem liga, velho. Não sei. Ele tá aqui dentro? Tá ali, ó. Tá ali, eu acho. Tá aqui dentro, tá ali, ó. Tá ali. Lembrou aqui, é o... É o goio aqui, ó. Vou quebrar, peraí. Tá aqui, né? Peraí. Tá bem aqui, bem aqui. Bem do lado da janela. Foi pra liga. Injeção rumo da rua, atrás da mesa. Peguei. Boa. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Em cima, em cima, em piano. Comigo, comigo. Peguei, peguei, peguei. Ele deve ter subido agora, velho. Vai em cima, cuidei o cu. Não, pô. Nós távamos caçando primeiro, pô. Eu ia passar no piano ali. Ainda bem que o sarraim deu o intel pra mim. Tá sarrando pra onde, hein? Sarrando, 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 rando. O Lucas tá com a setura ignorante hoje, né? É doido. Não fala isso pra mim, eu fico mal, velho. Para! Me liga! Tem raspalhinha no cu, tem raspalhinha na buceta. Me derrubara aqui, ó. Fazer um cafezinho pra você, amor? Isso ainda localizou umas bombas. Isso aí é bom. Me derrubara aqui, ó. É raspalhinha no cu, é raspalhinha na buceta. Marçapão, vamos ganhar essa porra. Quem foi essa porra? Vai lá, bô. Vai lá, bô. Bota aí, bota aí, bota aí. Drone da Twitch, Drone da Twitch, Drone da Twitch. Caralho, vale a pena. Peguei, peguei, peguei. Tirou as defesas ativas aqui, mano. Pera aí, vou botar mais. Tirou duas defesas ativas. Vai queimar o seu negócio, pô. O dinheiro é só o sapão. Então. Ó, vai, vai, granada aí, granada, vai ser granada. Me cegou. Filha da puta. Vai ser granada, quer ver? Quer, eu já pedi sinal aí, viu? Ó, tem pico em cima aí, caralho. Garagem, 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 dois tem. Garagem, dois tem. Ô, Rope, não deixa entrar aí, mano. Que? Não deixa entrar aí, não. É, quase. Tô pegando a câmera aqui, peraí. Aqui, aqui. Ai, boa, boa, boa. É isso mesmo. É, é costa, é costa, é costa, é costinha aí, o menino falou. Beleza, beleza, beleza. Dois, dois, dois. Quebrou aí, quebrou aí, quebrou aí. Tá, mas eles estão aqui, ó, para a direita aqui. Aparta. Eu tô... Calma. Deita, deita, deita. Ai, quebrou, quebrou. Ai, quebrei seu mult, mas é porque ele jogou a parada ali. Porra. Não, relaxa, ele jogou a parada ali. Ah, tomei de baixo lá. Ah, tomei de baixo lá. Tá, crava aí que eu vou ficar animal, por enquanto. Ah, o Waze tá aqui, velho. Pega, peraí, vida. Rapidinho. Preciso de ajuda, mano. Tem a porta aqui, velho. Meu Deus, velho. Ai, desceu o sapão, mano. Já tem que ir e deixar um agilão, mano. Animal, 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 animal. Os caras viraram a play e deu certo. Bora, 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 tá com a porta, né? Pega certo, pega certo. Bora, bora. Pensamento positivo. Não pensamento sarranho, não. Isso aí não é pra gente ter perdido ali, mano. Eu nem vi que o sapão tava aberto, acredita? Vocês tavam com a defesa fechadinha ali, mano. É, a frente eles não conseguiram. O sapão, né, mano? O cara caiu o sapão, não esperava. Ainda me matou, velho. Caiu no sapão, vai tomar no cu, velho. Aí fica complicado. Foda que a gente tá se fudendo desde o início, né, mano? Errou! Foda-se, eu vou ao sapão agora. Foda-se, eu vou ao sapão agora, pessoal. Ah, manda o pau. Foda-se com obrigação, irmão. Vai lá, sapão, que tá porra aí. Lando em cima. Ah, olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Chato pra porra. É doido, mano. Eu vou reforçar essa porra. Eu vou reforçar essa porra. Deixa eu baixar um pouco, esse fone aqui tá muito alto. Tá gostando do fone aí agora? Olha, mano. O que foi isso? Ah, bota o mute aí. Vou botar na frente. Cuidado, o drone da Twitch. Eu acho que vai vir aqui, mano. Valeu. Só não quebra. Esse aqui tá. Olha a câmera aqui. Ele vai fazer a neide aí, porra. A frente aqui, ó. Frente termiteável aí. Tem dois, três. Frente termiteável. Esse termite e os caras. Ele tá agachadinho. Tá agachadinho no buraco aí, ó. Febrei dois drones, família. É nosso, hein? Tem muita bala no carinha, velho. Ô, Vini, você jogou a C4? Ficando o costa, fica no costa lá. Bora, protege o costa. Deixa eu, deixa eu aqui em frente. Eles não conseguem tirar. Acho que já virou, né? Deixa eu ver. Tem mais de janelinha aqui na principal. Janelinha da principal. Janelinha da principal aqui, ó. Cravada aqui, mano. Janelinha, Vini. Janelinha. Cravada. Peguei a Ashe. Boa, boa. Quebraram o sapão da malas aqui, ó. Olha o sapão da malas aqui, ó. Ah, mano, a Zappa tá com um de vida aqui. Acho que é a cara de mal, mano. Um de vida, a Zappa. Acho que é a cara de mal, mano. É a cara de mal? É só dá um tiro nela. É só um tiro nela. Tem câmera aqui na animal? Bispal? Não. Recua, Vini, recua. Droppou, droppou. Ó, o Termite. Ó, onde, onde, onde? Termite. Ah, tem a cara de cima da principal. Termite, tem a cara de cima da principal. E coxinha, coxinha. Só tem eu coxinha aqui. Ah, tem a cara de cima da frente, viu? O Termite vai descer de cara de principal agora. Pera lá, deixa eu descer. Ó, meu amigo, tem um paredão. Me avisa se ele veio a paredão. Animal, tô aqui. Já sei da de cara de principal, não. Acho que é a Yana. Acho que é a da costa, Yana, eu acho. É, Yana mesmo. Tá no... Tá no... O cara descer de cara de principal. Ai, levei do Termite. Principal, 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 Termite. Valeu, poste, poste. Ai, 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 ai. É o principal de um coste, tá? Coxa, coxa ou vai? Aí ele é a porta da coste. É o Mariana, tá? Tá. Ela já desceu, viu? É lá, desce que a gente... Foi pra animal, foi pra animal. Principal, principal, Vinny. A sua esquerda, sua esquerda. Caralho, velho. Mano, os caras são muito bons de bala, velho. Vai tomar no cu, mano. Mano, não é ser bons de bala. Eu falei pra ele, mano. Ele tava cravado na porra da porta e ele saiu. Olha isso. Esse moleque vai te fazer. Olha, eu vou agredir o mundo normal aqui, velho. Beleza. Vou tomar uma água aqui. Vou tomar, vou pegar um cafezinho. Puxa nós aí pro menu aí. Pode puxar outro? Não, não, puxa não, sabe? Eu tô abrindo o game. Eu só bicho a mago ali. Eu só acho que tá descansando o que ele. Eu só bicho a mago ali. Eu só bicho a mago. Eu só bicho a mago ali. Eu não sei. Eu só bicho a mago ali. Estou bem? Muito gosto. Gostei, gostei. Bem, eu espero. Ah, tô esperando o que ele não pegou ontário. Alô? Ué, deixa eu parar Todo mundo botado, caralho Microfone ativado Alô? Digidim! 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 Tem 163 de ping Mas eu acho que isso aqui é Quando eu vou pro menu do jogo que acontece isso Isso aqui é do game Cara Mano, é... Ó, ontem e depois que você saiu eu ganhei Eu acho ruim se tiver com perda de pacote, tá ligado? Não, mas eu acho que não tá perda Porque a minha transmissão aqui tá... Minha stream tá ok Então pronto, tu não vai sentir a diferença Hum Aí ontem que você saiu eu ganhei duas Boa Aí hoje, antes de você entrar eu perdi duas Vamos? Tá vendo? Pra compensar, né, mano? Pra compensar E agora eu perdi essa Tô com saldo negativo Eu tô ouro de novo Eu também Tô ouro de novo Eu caí Aí vocês chamam eu Ué, o menino comentou e nem apareceu aqui, véi Que isso Salve, Jean Porra, Jean Foi mal, véi Comentou e não tá aparecendo no chat aqui Mentira, Jean Ele é desumilde mesmo Caralho É que eu Eu uso o servidor Dedicado, tá ligado? Mobcrush pra mim transmitir em várias plataformas Mentira, gente Isso é um viado Deixa eu colocar meu celular aqui Diggin Colocar aqui Eu, é, mano Ele tá foda hoje Quê? Ele tá foda hoje Chama, filho Chama É, você é o chãozinho da vovó, vida Chama todo mundo aí Não tem Vocês estão no squad aí ou eu precisei chamar? É, eu tenho só aquele cabine que eu te falei Só que não vai ter aonde colocar esse cabine Porque eu não tenho a cabeça do carregador Chama, viado Aí, mano Tu ficou com a cabeça do meu carregador, né? É, toca a cabeça do carregador, véi Hum, boiola Ah, não deu, não Não Morra, tu acha que tá fácil as coisas, é? Só que é... Diggin Eu tenho que criar outra conta, véi É, doido, né? Cadê você? Já vou entrar, tipo, a pinta Segura na minha, se eu... 5, 7... Ah, tá Para Diguidinho Diguidinho, diguidinho, diguidinho Sou foda Sou broxa Hum... Quem tá jogando agora lá, não Na parada É a BBR, a Fenix Nossa, esqueci de apostar na BBR Tu tá apostando por onde? Pelo Batch? Não, lá Antes de começar o jogo Eles ativaram a aposta aí Os pontinhos do canal que você tem Hã? Pensando que é dinheiro Não, que porra, véi Não Eu não tenho dinheiro Para ficar apostando, não, mesmo Ih, foda-se, meu irmão Bora, você não vai jogar, não Boa, segura na minha Tá 6x1, já Segura No Batch é da hora, currado Dá para te apostar tudo lá Parece que tu consegue apostar Quanto ativo cada um vai fazer É... Quantos... Quantos... Quantos pontos vai ser a partida Loucura, mano Deixa eu matar esse último terrorista aqui Eu não tenho grana, não Para apostar Tô fudido Em jogo de futebol, então, mano Tu consegue apostar tudo lá, tá ligado? Tipo, tu consegue apostar Quem faz mais gol Quanto é o placar Quem faz mais gol Alcance Não, desculpa Escanteio Se vai ter pênalti ou não Quantas faltas vai ter Lateral E asfalto tá porra Mano, é um bagulho Grande pra caralho lá Diguidinho 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 Sou pronta Eu sou foda Na cama Desculacho Na cama Ou no quarto Pelo amor de Deus, cara Eu 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 sou sinistro Sou melhor que o seu marido Eu não entendi o que ele falou Meu ping É, foi tu que puxou, não foi? Foi, mas eu puxo normal Não, mano A rota era pela internet A gente tá no servidor americano Meu Deus É Oscar boys Ah, é Meu Deus Meu Deus É gringo Oi, bro Oi, bro Caralho Caralho É É americano, mano É americano Puta que pariu Será que é só É eu só? É Na próxima Eu não puxo, tá? Que que tá acontecendo Véi Com o meu jogo Caralho, mano Não é teu jogo É a internet, mano Yo, mano Por que os seus pingos tão altos? Caralho, mano Eu preciso Eu preciso Minha server No Brasil Com o que é Búrguado Ah, não Boca, mano Vocês estão por um seco? Sim, sim Vocês estão por outro país? Não Eu sou do Brasil E meu irmão Chuta Esse cara É foda É, mano É, ele é Ele é Píglota, mano Fala a pôr Caralho Eu gostei É louco Caralho Minha equipe Play very nice For this time Iraque And the And the Saudi Africa Play same But the second time I have control the match Control the match My equipe play The left The right In the middle Have one Best Opportunity For score Vou mandar pro carinha Vou mandar pro carinha Carinha lá Espera aí Espera aí Espera aí Vou mandar pra ele Vou mandar pra ele Ver o que que ele fala Espera aí Bem, amém Esses gringos vão tomar no No Minha equipe play very nice For this time Iraque And the And the Saudi Africa Play same But the second time I have control the match Ai meu Deus Joel Santana É muito bom 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 Tá bom Conrado Esse cara Onde ele fala Onde ele fala Onde ele fala Um pouco de espanhol Oh, legal Legal Sim, CC, CC Ah, ah Abra o espanhol Vixe velho, nós vai ter que se esforçar pra dar bala aqui Falta uns 5 segundos Ah, dá pra ligar que o pai aqui é bem mini Não, porque O ping aqui tá Foda, velho Não, mano Não, mano Eu sei lá, mano O que tá acontecendo O meu jogo tá travando toda hora Não, isso aí é internet, mano Embaixo o bomb? Embaixo o bomb? Deve a pira É Embaixo Ai, cara Eu vou Estou apiando o que você tem o quadros na janela já mudou de posição a principal não é o quebrou quebrou cuidado velho cuidado marca eu as rotações dos caras eu vou dronar o bom eu vou dronar o bom O cara tá no quadro, véi. Tem buracos que querem me matar, mano. Tava lá me matando, véi. 10 segundos lá. Amarela tem, véi. Nossa, os cara não dá cara não, véi. Tô querendo dar minha kill também, ó. Tô querendo dar minha kill também, ó. Se fosse os brasileiros. Chambada de filha da puta. Esse cara vai gostar pra mim pegando amarela, quer ver? Não sou eu. Eu planejando. Nossa, véi. Morri ainda pra ele. Tonight. Ai, meu Deus. desculpe esse em cima, velho caralho, 270 mil, meu deus calma, vamos tentar, vamos tentar vamos junto vem comigo pra te dominar DM bora, bora, vou DM ai não, não, isso não é isso, eu quero mas não, esquece essa partida aqui, esquece de pegar bagulho pra ter mais dá, é pegar é bala, mano mano, mas o ex é bom a misa tombada, mano a gente pode sair pelo corredor pra entrar e fazer plant mas eu gosto da arma dele, porra porque é o seguinte, eu acho que é o contrário, na bala a gente perde por causa do ping eu acho que na play a gente consegue entendeu? fica sem feio com o drone que vai ter moze agora é ADM que você vai, né ah, mas eu vou nascer frente aqui faltam 10 segundos 5 segundos para inserção cuidado, cuidado cuidado, cuidado do pique dá essa janela aí, bopio não, tem ali no ping 3 não, deve ter aí, mano peraí, só eu vou quebrar de baixo deixa eu quebrar primeiro eu quero boa, pega aqui essa janela agora aqui vou, tá muito mal acho que é o vou dronar, vou dronar só marca, só marca ah, ele tá bem no cantinho da esquerda esquerda, esquerda essa porra, deixa a roupa rosa atrapalha, mano tem quatro, tem quatro hein, o cara tá na DM aqui, ó acho que consegue pegar nós conseguimos, hein aqui onde eu tô mirando aqui, pra esquerda, aqui peraí, 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 não tem nada não tem nada, não tem nada não tem nada, segura só tem em mim fica travado desaparecendo vou chamar atenção pra mim é de um tiro, hein dá pra entrar já ou não? vai dar um cara pra esquerda eu vou dronar pra esquerda aqui, vindo pra esquerda aqui ninguém tá, pra direita deixa eu ver a direita ali, peraí, peraí ai, quase cair aqui, 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 ó pin, pin nossa, quase que o cara beleza, vou pela impressora agora verifique que não tem câmera tá muito mal eu tô sem drone, tá avançando na cara e na coragem essa câmera aqui, ó destrói ela vindo, 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 vindo aqui, ó já foi, só vai pega, pega, pega cuidado nas costinhas aqui, velho errou a C4, graças a Deus ah, me pegou, velho pegou plant tem um Evoide no Intel aí, ó tá embaixo, tá embaixo ah, fala baixo, rápido, mano tá, escada redonda escada redonda redonda, redonda, redonda redonda, redonda redonda ele tá à escada abaixo ainda, mano tenta plantar no senhor tenta plantar no senhor vai no senhor tá à escada abaixo, redonda abaixo ainda, redonda abaixo ele tá foi pro lado dos vistos Vem dos vistas. Redonda, redonda. Redonda, redonda. Não da cara, não da cara. Ele tá indo amarelo. Amarelo, mano. Muito intel, velho, muito intel. É amarelo, pai. Amarelo, mano. O Ivoire tá dando intel sua. Que mano. Mano, fica parado marcando, mano. Não dá pra ficar parado. Mano, tem... Mano, deita ali. O maestro tava virado pra escada. O outro maestro tava virado só pra brinde da janela. Caralho, mas eu falei. Você é quase de baixo ainda. Só tinha um cara. Dava, mano. Não dá pra ter te deitado ali na... Na girada do PZD, velho. Tu tinha visão pra frente da... Da escada, velho. Mas o que vocês ainda não entenderam é que se eu ficar parado, cravado em algum lugar... O tempo dele aparecer na minha câmera, eu já apareci na dele há mil anos, velho. Eu vou tomar só um teco na cabeça. O que pode acontecer... Mas ganhar não tem como ganhar parado, não. Eu tô com 160 de trigo, velho. Sergiano, valeu, mano. Calma, calma, calma. Não vamos esquentar os ânimo, não. Calma, calma, calma. Desculpe, desculpe. Calma, calma, calma. Vou explicar melhor pra vocês, tá? A equipe play é muito legal. E para estar... Relaxa, relaxa. Digue, 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 digue. Caralho, mas a play do ADM foi muito linda, velho. Tá 2-0 ainda, né? Então... Ganhar. Pior que eu joguei... Eu joguei uma partida agora... Aguarinha solo. 4... Foi 4-1. Os 4 rounds que nós perdeu, os caras fizeram o... Um carinha fez os clutch. Os 4, tá? Faltam 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Vá até a localização da bomba e se ative. Cadê meu drone? Cadê meu drone? Digue, digue. Nome. Faltam 5. Risos para quem não vai. Desculpa. A bomba foi, aham. Se eu fosse um drone espelho, não foi que vai morrer. Você fez quantos tiros em um drone espelho? A bomba foi, aham. Na bomba foi, não é um pano acertado. Se você passa. É um dinheco espelho. A bomba foi, eu ia ser. Um palco acertado. O rapel da impressora lá, peraí. Você deve recordar. Morre, morre. Morreu porque eu tô pedindo. Ó, eu vou cercar ele daqui, você pode fazer até uma granada se quiser. Não, tem SD aqui. Ele foi pra ele. Revolução! Tá a minha direita aqui, velho. É. Tá eu. Na cozinha não tá. Aonde eu tô aqui? Ele tá? Dá pra entrar? Vê bandeira pra mim. Vou entrar, vou entrar. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Atrás da mesa, na principal. Peguei, peguei. Fica aí. Fica aí. Vem aqui. Porra, tem uma... É onde, é onde, é onde? Embaixo. Ai, tô sem ar-jab. Não tem ninguém aqui no CO, né, velho? Não sei. Preciso pegar o defuso, mano. Tem um que tá... Vai na garagem, porra. Vai na garagem, vai na garagem. Vai na garagem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, velho. Tá na garagem. Confia. Ai, de dosada. Nossa, ainda cliquei nele, hein. Não dá, mano. Esse lag aí. A gente já tá com lag. Vocês estão se movimentando muito lento, velho. Calma, velho. Não é lento. Eu tenho aqui mirado, mano. Esse eu tomo um gol aí. Que bom. Eu vim me matar. Tá vendo? Calma, né? Vamos acertar. Vamos te lutar, não, velho. Vamos jogar... Mesmo nós perdendo. Se foda-se que é... Pra um game. Aliados neutralizados. Vocês querem desistir? Pra eu outra logo? Não. Bora tentar, mano. Desistir agora. Pô, cheio de ping esses caras. Tão agitado. Tão agitado. Tão agitado. Tão agitado. Tão agitado. Mas tá dando pra trocar a tira, por enquanto. O outro mongol vai ser o que ele quiser. Vamos mandar. Yolo, Jagger, por favor. Igor, por favor. Igor, por favor. Vocês querem em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo. Ele vai pegar de Egg, alguém pega Meluze, outro pega Capca, outro pega Legend ou ela. E o choque? Meluze tá banheiro. E o choque? E o choque? Eu vou saber onde você quiser. Vai ficar aí, então. Vai de Meluze. Vai de... Peguei, Vini. Pode pegar o que você quiser. Isso. Não vamos tiltar, velho. Não vamos tiltar. Vamos lá. Tchimitim. 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 Fica tranquila. Relaxa, Furiko. Tchimitim. 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 Ela tá me ensinando mal de pé, cara. Me filma que me dá mal. Digidim, 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 digidim. Por alçapão, velho? É, é doido, mas só dela tá... Ih, você é asqueroso. Ô, mano, porra, elas são baixões, cara. Principal. É, por causa delas que ele não tem... ... prestação de... Indo pro piano, indo pro piano. É, é, é... Vistos, 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 vistos. Vistos, todo mundo comigo. É, 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 costa, é roxo e costa. É, roxo e costa, roxo e costa. Boa vindo, boa vindo. Ele quebrou o alçapão do servidor, velho. Ah, mano. Pegou, pegou? Tá com meia vida, Zan. Meia vida, Zan. Cai atrás contigo, mano. Não, se cair ao alçapão, eu pego. Troquei. Ele sabe de mim, ele sabe de mim. A Zan tá com meia vida, mano. Ah, não vi. Trocando carrega... Ele sabe de mim. Recuei, recuei, recuei. Vou barricar aqui, mano. Não reforçaram o sapão, velho. Meu Deus, o cara não morre não, você viu? Cinco tiros, velho. Cinco tiros, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma, 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 toma. Toma. Para, para, para. É, os caras quis meter um rush agora, né, velho. Até o fim, velho. Jäger de novo, também. Tá bom. Jäger de novo, também. Jäger de novo! Jäger de novo! Jäger de novo! Jäger é muito bom, se eu ele está aqui! Não precisa de coisa, Cai. Não, acho que eu vou pegar Clash, velho, que eu não estou trocando tiro. Mano, eu vou pegar um Pulse pra quebrar por baixo os caras. Eu vou pegar um Capca. Tá bom, boa. Dura que os caras vêm principal, mano. Tá dentro da garagem, só, Judicião. Pega a costinha, mano. Não entendi, não entendi, não entendi. Descer lá pra garagem? Tá bom. Sim, senhor, sim, senhor. Desci, vou descer. Tô descendo. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tô descendo, tô descendo. Vou pra garagem, vou pra garagem, garagem, garagem. Partiu garagem, partiu garagem. Foi garagem. Sai fora. Uh, garagem, garagem. Tô escondido dentro da garagem. Ai, a geladeira não abre, senão eu entrava dentro dela. E aí, gente. Não me viro, não me viro. Só que quando eu subir principal, tô fudido, hein. Dez segundos restantes. Dispositivo preparado. Observado. Restam cinco segundos. Área da bomba segura. Armadilha OK. Você à distância. Para que não venha a garagem. Dá então pra mim onde vim. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que tá vindo lá pelas portas. Mesmo lugar. Ah, tá vindo aqui pelos vistos, né? É, peraí, eu vou quebrar essa porta, mano. Preparando você só. Tá aqui, tá aqui. É, na frente do visto tem um só. Tá aqui, ó. Tá aqui na... Mas é só um dos vistos, mano. Recarregado, preciso de cobertura. Aqui ainda. Dá então pra mim, se for pra subir, descer. Slat, é... É... Não. Sarranha, tem um só na porta dos vistos. Eu acho que se... Não tem o que fazer. Peguei o... Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Defuse comigo, defuse comigo. Eu acho. Ele entrou já? Não, é, ele entrou. Entrou comigo, matei. Ah, errei, errei. Caralho. Porra, tu saiu dali, mano? Errei a C4. Onde tá o defuse? Onde tá o defuse? Tá aqui no... Não tem refrigerante, não. Na cozinha. Ele tá vindo aqui. Aham, tô ligado. Eu quero sair daqui, mano. Os pontos, os caras tá. Aqui, vindo pro lado dele. Vou subir, vou subir, vou tentar subir, vou tentar subir. Peguei a clave. Boa. Ai, dentro da bomba! Não, no balcão, no balcão. Na, no corredor aí. Não sei, acho que é amarela, velho. Até o cacão. Tem alguém, amarela? Eu acho que é amarela. Amarela, 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 amarela. Ai, o cara tá... Amarela, 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 amarela. Tô ouvindo muito passo na amarela, velho. Redonda ninguém, tá, ô, Sahrain? Cadê aí, Lucas? Cadê aí, Lucas? Amarela, Sahrain. Amarela, amarela, Sahrain. Você vai tomar da amarela? Calma, mano. Falei que você ia tomar da amarela. Mano, eu te dei dos dois lá, veja. Caralho, ele tava cercado, porra. Eu fiquei sozinho lá, mano. Tá bom, eu vou... Pera aí, eu vou quitar pro menu aqui, pra mim ver essa porra. Eu vou ficar aqui nessa porra, não sai, deixa que alguém te chama, Caralho, que é melhor. Então, eu saí, exatamente. Deixa eu ver o que que acontece aqui. Não, tu vai reiniciar o jogo. Não, não, eu vou ver em opções só. Por quê? Acabou o jogo, não acabou? Acabou. Então, ué. Pera aí, deixa eu ver aí o que que tá acontecendo aqui. Onde eu vejo o geral? Onde eu vejo a organização de partida? Caralho, eu não tô achando. O quê, mano? O server. Mano, tu não vai ver isso daí. Isso daí, tu não escolhe mais. Isso já saiu há muito tempo, cara. É a tua internet, já te falei. Manda que eu vejo, tipo, o Corrado aí, que eu não tenho você nessa conta. Será que é por isso que quando eu puxo o solo? Nossa, velho. Meu Deus. Chama aí ele. Pode chamar aí que você vier. Não, chama... Não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver o nome. Deixa eu ver lá. Será que se eu reiniciar o jogo... Não, não muda. Fica no meu medo. Caralho, velho. Aceita aí, moleque. Me chama. Tem que mudar o datacenter dele. Lá no... No... É, me explica o jogo. É, me explica o jogo. É a internet dele que tá zoada, mano. Eu vou entrar no espaço do Sarrani aqui, velho. Peraí, eu vou ter que fechar de qualquer jeito mesmo. É rapidinho pra abrir. Eu acho que eu sei o que pode ser... Tu é gay que eu sei. Tu é gay que eu sei. Hum, boi. Pra ninguém. Como é que cê chama aí? Você nunca contou pra ninguém, cara? Tá na cara, né, velho? Ah, tá. Para. Entra lá, Bruno. Entra lá no Sarrani aí. Eu nunca consigo entrar. Chama aí. Eu não sei o que ele, eu acho. Porra, eu tô... Faz tempo que eu não jogo uma personalizada, velho. Tá porra. Personalizada legal que a gente pode tirar a sala do outro. Sem arrumar briga. Diguidinho, diguidinho, diguidinho. E vai subir daqui a dois anos? Vai subir daqui a dois anos? Então. Meu computador... Porra, que sujo. Não é melhor. Cadê? Pararam? Não, porra. Pera aí. Aí, ó. O ping voltou normal. Como é que pode? Não, fica do body. Ai, que demais. É você, que eu não vejo vocês online. Tô entrando, já. Diguidinho. Pode ser. Tá aparecendo aqui pra mim. Manda, sim, manda, manda. Diguidinho. Diguidinho, diguidinho, diguidinho. Manda o convite pro... Oi. Tá barata. Tá bom aí? Beleza. É... Tem bastante gente online hoje, né? O Vini... Nossa, a Han já tá nessa área aí. Hein, se jogar na gringa, não conta, né? O coisa aqui, conta não serve quem tem gringo, não é? Pelo menos o PS4 era assim. O que é que o Conrado tá chamando, velho? Ué, tá todo mundo aqui, porra. Ele não é bagulho, ele não é bagulho. Ele não é bagulho. Sou eu. Ah, pois... Eu não tô conseguindo mandar convite pra vocês. Não, meu ping voltou normal, velho. Só puxa, tá bom. Só puxa, só puxa, só puxa. Vrau e Vrau, vamos resetar. Vrau, Vrau. Resetou. Não aconteceu nada. Bora perder mais uma. É, foda-se. O legal é... É chato perder sozinho. Perder em grupo é melhor. Hum, boiola. Moisés. Microphone muted. Gosto, é comer cu e buce. Eu não entendi o que ele... Não consigo. Já avisei que vai dar merda. Eu achei meio bosta. Errou. Esse cara é... É, rapaz. Tá sem medo. Achei a cabeça do ron. Microphone ativado. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Nossa, velho. Eu passei de... Eu perdi 400 pontos em 3 dias. Eduardo Teixeira, valeu, mano. Obrigado aí. Os caras estão dando um like, porque é isso. Achei legal o menino falando em inglês lá? Como é que é? O que ele falou? Jäger, como é que é? Jäger, que de novo? Ai, meu Deus. Microphone muted. Microphone activated. E aí, qual que vocês querem? Consulado, não. Consulado, não. Você. Caralho! Desculpa! Já olhou pra alguém? A equipe... Din, din, din. Din, 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 din. Rei da revoada. Ah, já... Hein? Já joguei com esse H2SO4 aí, ó. Esses moleque é só rush, tá? É rush no último mesmo. Joguei um monte com esse H2SO4 aí, ó. Que é ácido sulfúrico. Ah, vai cancelar, quer ver? Esses moleque é agressivos. Depois que você saiu, eu joguei com ele, só rai. Ah. Nós foi fronteira? Eles nem abriam o que eu mais tava, não, véi. É... Jogava... Ah, você tava jogando, viado. Tava? Você tava, véi. Lembra que os caras aqui só rushava? Ah, pode crer. É esses dois aí. Quer dizer, pelo menos é esse aí, H2SO4. É um bug da Ashe. Pô. Um que tu atira a Ashe, por exemplo, em cima da porta e rusha em cima da porta que vai explodir. Aí tu não toma dano ainda. Parece que não treme também a tela. Não sei. Não sei. É muito forte pra rush, tá ligado? É. Pode pra caralho. Vocês podem ficar marcando na hora de iniciar aí, ok? Esses bichos gostam de fazer um rush, hein? Ah, é café, né? Ah, é café, né? Nós estamos no ataque. Não sei se eu faço a no-made. O Ace. Faz o Ace aí, faz o Ace aí. Vou fazer o no-made. Pra proteger as doninhas. Deixa eu testar o chat aqui do Face. O Ace. Voltou? Péssima. Normalmente não... Ah, meu Deus do... Ele caiu e voltou. Ah, vai ser. Digi, 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 digi. Tá aí, tem um risco. Vem em cima, tu falou, né? É. Cinco segundos. Você deve localizar e encontrar uma bomba. Onde? Canela. Ué. Qual? Não é longe, não é longe, não é longe. Esses caras agressivas mesmo, velho. Toma cuidado aí. Vocês estão ouvindo Newton, né? Estou, mano. Eu não estou falando nada. Nossa, o cara tem fofo. Tomei um susto. Você tem coisa para quebrar ali, ô? Tem. Tá. Eu não estou vendo. Ué. Quebrou do C4, foi? Aqui embaixo, bom, doido. Poxa, eu estou jogando dois drones sem querer. Também embaixo. Tá, tá. Vamos caçar aqui, vamos caçar aqui. Aqui embaixo, doido. Aí em cima, doido. Aqui, aqui, no charuto, charuto. Charuto, 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 tem dois. Mano, arrebatou a sua bomba, velho. Drone ativado. É, Natal, Natal, Natal. Tem um novo e o Natal. Ah, é rapel, velho. Quase é rapel. Quebrou sapão aí, mano. Nossa, velho. Natal, Natal, Natal. Não sei se tem câmera, o cara me deu o prefágio tão certinho. Parabéns. Vem carregando. Vejei isso aqui, mano. Não tem C4 embaixo, vindo. Calma, pô. Tá 4 contra 3. Vocês conseguem. Tá agressivo no charuto. Vai rapelar pra tirar o choque. Lucas, Lucas, Lucas. Olha aqui a bala. Eu vou cair e tomar essa posição aqui pra mim, ó. Cuidado cara da coca, pô. Tá. Pega, mano. Eu odeio minha vida, mano. Vai, Vini, vai. Tenta, Vini, tenta. Ah, velho. Caralho, mano. Eu cheguei a marcar. Ele atirou e... Matou, Matou. Matou. Engraçado, né, velho. Como o timing dos caras parece que... É louco. Não se abatereis. Não deixais ser abatido. Não deixais ser abatido, exatamente. Um momento. Quer fazer outra coisa, Saran? Eu pego esse, se quiser. Mas aí... Tem a nômade também, né? A nômade precisa. Puts. Não deixarais... A bateriais... Não deixarais... A bateriais... Não deixarais a bateriais... Com um monte de defesa ativa, no caso. É, geralmente é assim que se joga, né? Nossa, que cara trouxa, né? Ué, caralho. Você... Calma, vai, cuzão! Inserção em 10 segundos. Apenas... Desliga... Ué, é. Hoje a bala não tá entrando, realmente. Não só minha, como do Saranho. Vou jogar aquela trap lá, peraí. Deixa que eu quebre aí, deixa que eu quebre, você não morrer. Onde? Você quer quebrar aquela paredinha? Deixa eu dronar agora! Ah! A gente está aqui 12 aqui! Nossa velho! Caio de 12 aqui na frente, tá عنho! Vou ter que ir para a porta, tá? Ele está onde? Ele está onde? Tá aí na esquerda! Vou dronar, pera aí! Teu cara uma padaria de 12 donas aqui! Meu nome era da janela! E aqui, na padaria tem alguém? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O nome é Lúcio. Tá aqui, velho, filho da puta. Tem um cara aqui na vermelha. Já joguei, caralho. Já quebrou, mano. O cara aqui, o cara aqui está aí. Ai, a câmera, velho. Daí, peraí contigo. Pode, se quiser marcar lá, velho. Olha. Ai, fodeu, tem cap. Tem cap aí, a foda. Porra. Peraí, vou durar. Tá aqui, tá aqui o mim. Tô ouvindo ele. Aqui, aqui ó. Aqui, no fundo, no fundo. Pula o escudo, pula o escudo. Tá, atrás da parede, atrás do bagulho. Pula, 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 pula. Ai. Boa, caralho. Isso. Nós joga pra caralho. Eu falei, porra. Esse cara é foda. Tá certo, mano. Porra, joguei pra caralho agora. Jogou muito. Vou morrer cedo não, hein. Não tô acostumado a ficar jogando com a cara. Hein, João, hein, Vini. Caralho, vamos segurar essa porra. Não tô acostumado a jogar com o Ace, mano. Tô acostumado com a arma dele. Você quer que eu pegue, o Ace? Não, não, pode ir, pode ir com o bagulho lá. O menino pegou, eu vou fazer outro, acho. Vou fazer o Flores pra tirar os... Nice. Ai. Sou broxa. Sou broxa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar os... Porra. Desculpa. O drone localizou uma bomba. Não tem capca de novo, viu? Nossa, eu caí no capca ali, ave maria. Ô, raiva do caralho. Eu vou na frente aqui primeiro, só pra ajudar os meninos a tirar os escudos e as coisas ali. Tem, vou ter escudo agora aí no bolo, viu? Na padaria. Tá, tá, vou tentar tirar. É bolo, é capca. Nossa, meirei na cabeça daquele filho da... O Vini, o seu ping ainda tá alto, né, velho? É, mano, é que é diga. Que nem só o game melhor. Eu reiniciar o meu. Ah, então vamos brincar agora. Não sei o que que acontece com o nosso, velho. É que tu mora do nosso, é por isso. Ô, 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 ô. Você joga um arjab aqui em cima, para os caras não pular em nós, por gentileza. Não é nada. Na verdade, o golpe era para vir no bolo aqui, né? Tem um cara aí, Sarain. Nossa, achei que o pé da mesa era o pé do cara. Deixa eu ver o que tem primeiro, velho. Ó, tem um cara de 12 aqui na porta da padaria, cuidado aí. Deixa eu ver o que tem primeiro aqui. Vai, vem lá. Espera aí, peraí. Vai lá, vô. Tá indo. Vou tentar tirar aquele escudinho da padaria, aguenta aí. Calma lá, deixa eu ver aí, vinho. Só fica cravado aí, vinho. Vai, tenta... Fica cravado, vinho. Tenta... Tem mute lá, mano. Tem mute agora. Vou tentar tirar o escudo, velho. Cuidado, tem um cara na porta da padaria. Tirei o escudo, né? Boa, boa. Espera aí, deixa eu ver o que tem agora de novo aí. Fala pra mim, vô. Joga um esse aqui, ô, sarranho. Ótimo. Aqui, ó. Tá ali no fim ali, ó. No borro. Joga um esse aí. Ai, caralho. Meu Deus! Mano, tu tá aí na tua frente o bagulho tá aí dentro. Como que é isso, velho? É o voo que tá ali no seu nome. Pode deixar, vai, vai, vai. Esquece. Pariu, velho. Espera aí, eu vou tentar tirar aqui no bolo que tiver aqui. Acho que tirou... Tirou o choque ali, assim, né? Vem, vem, vem. 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 Ai, eu vi só a perna dele. Caralho. Entrega não, entrega não. Segura. É GG Easy, mano. Isso aí. Não, porra, tá? Calma. Não é GG Easy, não. Seu esquerdo saiu, tá na escada, velho. Eu sei quem tá na escada. Não tinha um air jab aí, não? Alvo que não fez. Air jab tem, mano. Tem, tem. Tem, tem. Faz sentido. Tá aberto ali, aparelho. Eu acho que pra esquerda aí, dessa liga aí, não tem ninguém, velho. Tem, tem. Ah. Ele tava mais pra direita. Tava pra direita, né? Caralho. Ó. O cara bem no reforço aí, velho. Aqui não reforço, velho. Aqui, aqui. A cabeça dele aqui no Pix aqui, ó. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. 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 Boa. Aí sai sai. Pistola. Boa. Vai pra cima. Vai pra cima. Não, o cara tá à sua esquerda. Nossa, mano. Jogou pra caralho, velho. Você ligou? Falta o pau. Dois a um. Nós tamo na defesa. Vamo lá. Mano, segura aí, velho. Abre aba aí, abre aba aí, abre aba aí no bagulho, no Google. Loo, loo. A pra dar tempo de voltar. Vou fazer o... Tô abrindo aqui. Eu dei foi o Itábia aqui pra travar. Fazer o Jäger. Seis segundos. Mas não vou confirmar ainda. Não, eu também não confirmei, não. Tá entrando já? Eu tô bugando aqui. Ah, por favor. Vale enquanto eu tô feito a sua conexão. Porrado, vê se meu vai ficar carregando lá. Tá, tá carregando. Tá carregando? Ah, já entrou, já entrou. Ih, já entrou. Não, tudo bem. Vamo segurar. Vamo segurar, vai. O importante é o que importa. Nossa. Por pouco hein, vim. A chave foi reforçada. A chave foi reforçada. Quasei a liga. A parede foi reforçada! Eu cago mais cada braca Esse menino aí sempre morre no começo Ô, repare, repare, repare! Vem cá, repare aqui! Vem cá, repare! Grava, repare aqui! Mano, saiu ninguém na braca, velho Deixa eu ver... Tem uma braca? Não, não saiu ninguém na braca Deve ter saído Deve ter saído para pro lado da principal Mano Esse lado natal aqui seria, né? Acho que é a clarabóia. É, pra branca realmente não... Ó, dronou da clarabóia aqui. Não caiu, não caiu ainda. Tem um dron aqui. Aqui, Volpe. Por aqui eu não achei. Tem um maestro aqui embaixo. Ai! Amarou, amarou dentro do bomb. Ai, na coca, velho. Ela tá muito miada. Uma barrinha de vida. Pegou, pegou, pegou. É, caiu novo, caiu novo. Caiu novo, caiu novo. Charuto, charuto, charuto. É, deu, 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 deu. Peraí, se eu conseguir spotar... Ó, dronando branca. Dronando corredor branca. Deve tá ali na portinha, ali, ó. Boa, boa. Tá ali na portinha, Sarran, Sarran. Tá na portinha. Belezinhas posicionadas. Tô olhando, tô olhando. Se ele avançar, eu falo. Cuidado, vai pro Freezer, Sarran, que eu olho aí. Ó, o cara tá varando o Freezer, velho. Tá ali, tá ali ainda, tá ali ainda, na porta. Se ele avançar, eu te falo. Calma, só estunou, só estunou. Tá avançando, 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 avançando. Boa, cuidado do Freezer. Cuidado do Freezer. O drone passou, eu te vi o daí. Ah, mano. Dentro do balcão, ó. Plantando aqui, ó, no ping 2. Plantando no ping 2, plantando no ping 2. Se tivesse a 4... Ah, vai demorar demais. Dentro, ó, balcão aqui, ó, balcão. Ele tá vindo aqui pro lado da foca. Perto da foca aí. No portal da foca, bem aí mesmo. Quebrou a câmera. Tá, indo pro Freezer. Indo pro Freezer. Não, pinga, pinga, pinga pra ele. Aqui, ó, ping 5, ping 5. Atrás do balcão. O outro não foi. Vai que você pega, vai que você pega. Vai, vai. Isso, boa. Vai lá, goleiro. Joga bem. O cara tá em choque, velho. Faltou um choquinho, né? Caralho. Nossa, a Maru, velho, ruxou ali, velho. Você é louco. Ah, o menino tá ruxou aqui. Meu, meu, vai. Vai, larela lá, a sala de biblioteca. Depois a gente vai copa. A gente não vai ganhar em cima, confia em mim. Esse é o único jeito que a gente vai ganhar. Então bora. Vai, lareira. Lareira? É. Pode ir, confia. Eu acho que eu vou fazer um... Eu acho que eu vou fazer um... Eu vou fazer esse aqui. E nós tem que combinar de jogar outro joguinho. Pô, Valorante, Warzone. E as bombas protegidas. Acho que eu vou dar dançada. Não depois dessa, né? Mas... Mas... Eles botaram esse pão. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Já dizia que vai dar merda isso. Vai, Dotherman! Vai, Dotherman! Vai, Dotherman! Vai, Dotherman! Porra. Eu vou defender a máquina aqui, mano. Eu vou defender a máquina aqui, mano. Eu vou ter passado um drone pra cá, mano. Já passou, 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 já foi. Cuidado da Maruta. Cara russa mesmo. Pegaram uma câmera aqui. Pegaram a câmera. Tá rápido. Ninguém na broca de novo, velho. É principal. Vem aqui na janela, janela aqui da... Tá, entendi. Vara ele, vara ele, vara ele. Eu caí, caí. Tem aqui também, ó. Tem, tem aqui na vermelha. Verda vermelha aqui, mano. Aqui, ó. Cortou. Janela da máquina aqui, ó. Acho que vai vir escada vermelha. Cuidado da escada vermelha aí, mano. Tem janela da máquina e escada vermelha, velho. Quebrou o sapão aqui em cima de mim, mano. Ele vai começar a quebrar o fredo. Me dronou, me dronou. Não me viu, eu acho, hein. Eu acho que não me viu o drone. Ai, agora fodeu. Agora fodeu, agora fodeu. Recuei, recuei, recuei. Corredor, velho. Olha o sapão aqui no... Já tem, já tem máquina aqui, já tem máquina. Olha o sapão da coca, olha o sapão da coca, tá? Descendo a escada branca, eu acho. Tem, tem. Tem máquina aqui também, velho, no trem. Tá na branca ainda? Ai, deixa eu morrer aqui, não. Tá onde, tá onde? Sapão da coca. Tá, a escada em cima da branca. Morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Tá na branca ainda, né? Dentro. Ai, caralho. eu vou tava na sua frente na porta da biblioteca já é um cara aqui ó a sua direita e tem aqui ó e foi para a porta da biblioteca vai estar para a esquerda de você avança avança antes que o cara da biblioteca vem nas suas costas a esquerda e cuidado faxineiro a esquerda mesmo mas não é só reclama também tem uma raiva de gente só reclama vai tomando seu cú seu filho da cú e espera um pouco você acabou de ligar espera um pouco troca de canal e e e o chanose para o menu e o tamanho e 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 o baixo e e e e segura aí o tigetinho de lindinho de brilho de brilho de brilho de brilho de brilho de Eu não sei! Tu! 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 Espera aí ela, vou ver se eu, vai daí. Microphone muted. Microphone activated. Vamos lá, Breda, vamos lá, foco, foco, foco. Vamos lá, matando piúrico. Pronto, vamos lá. É a terceira, filho. Recomenda? Recomenda? Chama aí, Caís, cadê vocês? E aí, vou parar de jogar? Não, não, não. Vocês não estão aparecendo online pra mim. Chama eles aí, Conrado. Mar về... Mandei. Cadê o resto da tropa? Te mandei o convite aí, o Vini não aceitou o meu convite ainda, dessa conta. Vicky, cadê o que eu... 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 Vicky, cadê... Vicky, cadê o que eu... 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 Vicky, cadê... Vicky, cadê o que eu... 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 Don't like a bala 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 Vou mudar minha play Vou tentar tirar por baixo Tá alto aí esse negócio daqui É o sarrão esse viado Não engano Era eu com o nome Eu tava mudado Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Tá porrada e rola Vou deixar minha maca Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Sua missão é no camisário cativar uma bomba Tá ranho Nas artes ninguém Piano, ninguém Pera aí Pera aí Eu vou dronar pra esquerda No corredor L aqui Não tô vendo Ien Na escada aqui primeiro O bom é na frente mesmo? Vou dronar na biblioteca, tá? Aí ó Biblioteca ninguém Aqui biblioteca, dentro da biblioteca Vai, vambora Vai pra um corredor, ele vai pra outro Ah, mano Entrou Piano? Piano Piano, mano Ah, eu não tinha dronado lá Não, passei lá Ah, calma Não, eu tinha... Meu drone tinha passado esquerda, né? Saquei ainda, piano? Não sei Acho que ele já ia sair Eu Escada principal, mano Tá aqui, ó É forte, eu tô chegando Vou morrer Cara, aí tive esse interesse porra duas vezes Pedi ajuda, velho Pedi ajuda, velho Quatro Quatro Pega, namorado Pega, namorado Pega, namorado Pega, namorado Pega, namorado E ele tá comigo aqui Maquete, maquete Principal tem... Coisa lá Nossa, velho Esse é quatro debaixo Ativa a pinca Não tem mais Ai, fudeu Tá bom, valeu Caralho, mano Que porra Caralho, mano É porque é um só dronando, velho Quando eu tive essa porra Isso eu fico duas vezes sem querer, parça Ah, tá bom, porra Dronar mais, porra Mano, eu dronei Eu te juro que quando eu soltei o drone ele apareceu É muito time, né? Nosso time tá muito ruim Foi justamente na hora Foi justamente na hora que eu fui entrar, mano Tomei Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou... Só dronar Vou fazer mais nada Pego esse, então Pego esse Porra Vou dar um beijão Melhorou só Ah, meu Deus Pego um Peguei intel de um cara Num outro Pior que eu passei o drone no piano só que só na porta, né? Acho que o cara entrou depois O que tem, cara? Toma a internet também Quatro Abriu a sapão, viu? Deu quatro Beleza Beleza Vai ter um C4 de baixo de novo, com certeza Vou tentar ir em baixo pra ajudar É, uma volta que tá em baixo Vou tentar, vou tentar Vai ter... a câmera deve tá dentro da switch, velho Aham Olha aqui Quebrou a janela toda Já volta, esse Você drona, você drona Eu tô com o drone, não é? Eu tô com o drone, não é? Não tô bagulando, cara Eu tô com o drone aqui, peraí Vope, só marca, só marca É, em baixo não vai? Não, embaixo vai ter, velho Tá, cozinha, cozinha Cozinha? Dispersa, dispersa, dispersa eu vou pegar essa coisa eu vou pegar essa coisa e me varando pegou de baixo e de lona para mim memorial tem ninguém tá e aí eu vou tá beleza mais com a parede aqui dentro da cozinha a cozinha caralho tenta quebrar o choque lá pra ele boa isso aí tá batendo janela igual não sei se é o 6 fui eu tá beleza o cara tá o 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 640 tá com fome já? 640 que porra é essa? o 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